Curso de formação continuada para fortalecer lideranças comunitárias e levar cidadania. É a Periferarte. A nossa equipe de reportagem conversou com o subsecretário Jairo Soares sobre este projeto. O projeto Periferarte nasce da necessidade de uma interlocução mais direta com as comunidades mais periféricas. Como o próprio nome diz, é Periferia, Feira e Arte. Pensamos nele como uma forma de interagir com essas lideranças e finalizar. Ele é uma celebração a diversas atividades da subsecretaria de assuntos comunitários, como a celebração no espaço mais democrático e popular de toda a comunidade, que entendemos ser a Feira Livre. E aí, durante essa semana, várias palestras aconteceram aqui em Três Lagoas? Várias. Tivemos um contabilista, alguém do jurídico, a defensoria pública está falando, igualdade racial, economia criativa, direitos, deveres, para fortalecer a informação, a informação de levar a informação de serviços que o Estado presta e que as comunidades podem acessar através dos entes estaduais. Então, a gente leva muita informação, olha, o caminho é por aqui. A gente leva orientação e a comunidade absorve isso da melhor maneira possível e depois a gente vai mantendo um diálogo com eles, mantendo orientação. É nesse sentido que se dá o Periferia. É uma iniciativa também para fortalecer essas lideranças comunitárias e para que essas políticas públicas cheguem até realmente a essa população? Correto. Porque a vida, ela efetivamente acontece nos municípios. Se você for observar, o Estado, ele chega a ser quase um ente abstrato. Ele está muito longe das realidades municipais. E, nesse sentido, as comunidades, elas formam a atuação que formam essa junção das comunidades e que formam o município. Então, essa interlocução junto às comunidades é para levar informações de serviços que a subsecretaria pode intermediar junto aos diversos entes governamentais para que as políticas públicas se efetivem onde elas são mais necessárias, onde a vulnerabilidade é maior, onde a vida acontece, como eu disse, efetivamente. Jairo, qual que é o balanço que você tira dessa semana aqui realizado em Três Lagoas? Positivo, extremamente positivo. Eu estou muito satisfeito. A nossa equipe está muito feliz. Nós começamos, inclusive, por Três Lagoas porque nós fomos demandados. A comunidade se organizou, as associações se organizaram, fizeram uma visita para a gente lá no governo do Estado. Fomos provocados, fomos demandados, nos organizamos e trouxemos a formação que foi construída juntamente com as lideranças comunitárias daqui que estão se envolvendo, que estão participando. A administração pública municipal tem sido parceira nisso e a gente está formando uma grande frente para que essas informações e essa formação chegue a quem mais necessita delas. Junto comigo aqui nesse bate-papo aqui é o Celso, que é o presidente da UTAM. Para as pessoas que ainda não sabem o que é UTAM. A UTAM, ela significa União Três Lagoense das Associações de Moradores. Ela tem muito mais de 35 anos de fundação, teve um período parado e há dois anos e meio a gente retornou às atividades dela. Agora Celso, essa semana que reuniu os líderes comunitários, como é que essas ações vão chegar realmente nos bairros, nas comunidades de Três Lagoas? A expectativa é muito grande e a participação foi muito proveitosa. E a gente espera que o líder comunitário venha a ter agora um norte de como conduzir as suas ações, tanto na questão social, quanto na questão de levar as suas demandas de uma forma ordenada para que o poder público venha nos ajudar, tanto no âmbito estadual quanto no municipal, que eles estão trabalhando em conjunto e nessa formação continuada dos líderes. Agora muitos moradores de alguns bairros nem conhecem o próprio líder comunitário. Vale ressaltar que ele existe e ele está trabalhando em prol da comunidade. Sim, e hoje tem uma matéria muito específica, foi na sexta-feira, a respeito da divulgação das ações desses líderes comunitários. Porque quem não é visto não é lembrado e às vezes a pessoa trabalha no anonimato lá no bairro e as pessoas não conhecem o trabalho. Eu tenho certeza que todos os telespectadores lá no seu bairro têm um líder comunitário, seja ele religioso, seja ele professor, pessoas que agrupam pessoas, dão treinamento de futebol, que nas próximas etapas estão convidados a participar. E a UTAM está de portas abertas a estar direcionando essas pessoas a participarem junto com a gente. Para quem se interessar e quer conhecer mais sobre a UTAM, como é que faço para entrar em contato? A gente tem a nossa página no Facebook da UTAM, que é fácil, é só colocar lá, UTAM Três Lagoas Acha Facim, e lá tem o nosso número de WhatsApp, que é só clicar e a gente consegue entrar em contato. Mas eu vou deixar aqui para as pessoas entrarem em contato, é o 67998749475. Eu acredito que esse primeiro passo, esse pioneirismo da UTAM e os líderes comunitários para Três Lagoas, vai agregar e melhorar muito futuramente. Isso são em passos constantes a melhoria. Obrigado. 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 Obrigado.